Traca nas pistas, bom de terrorista, foi só gol de placa Matando a trave, mas pingou pro gol, a larga pulou, mas levamos a taça Pra jogar nesse campeonato não pode ser fraco, pra não vir afinado Os adversários vai cair matando, só não perde a bola e nem dá pra ser rada Não precisa mostrar o tibol, nem falar que joga igual Neymar Só precisa ter disposição e a mente então, fuzil destrava Lealdade cê tem que mostrar, se for falso, onde vai cobrar? Sua humildade traz habilidade, quem sabe um dia o cargo titular Lealdade cê tem que mostrar, se for falso, onde vai cobrar? Sua humildade traz habilidade, quem sabe um dia o cargo titular Sua mão que vai mirar, o seu dedo que vai gatilhar Mas é a sua mente que é o certo e decreta o momento, a hora certa de atirar Vai cê só para pra barra Caralho! Se o dinheiro não entregar Mas é a sua mente que é o certo e decreta o momento, a hora certa de atirar O bote tá empresariando Mas é a sua mente que é o certo e decreta o momento, a hora certa de atirar Vai cê só para pra barra Ai caralho, minha mão tá... Vai, 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 vai